Veja o vídeo até o final. Temos uma surpresa durante o vídeo. Eu tô achando muito legal essa nova escola Alice. Eu queria ter continuado estudando na nossa antiga escola. Eu gostava tanto de ir lá. Mas agora fomos para o sexto ano, por isso tivemos que mudar de escola. Todo mundo aqui é novo nessa escola igual a gente. Não precisa ficar com medo ou vergonha. Tá bom, tudo bem. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Fran e aqui ela é a minha amiga Jennifer. Oi pessoal, qual o nome de vocês? Eu sou o Diego e essa aqui é a minha irmã Alice. Irmã? Sim, nós somos irmãos. Mas estão na mesma sala, têm a mesma idade. Sim. Ué, mas vocês não me parecem ser gêmeos. Na verdade, nem irmãos vocês se parecem. Jennifer, pare com isso. Pessoal, não liguem para ela. A Jennifer sempre foi assim, sabe? Ué, só estou falando que eles não se parecem. Já sei, vocês têm pais diferentes. Não, nós temos a mesma mãe e o mesmo pai. É porque eu sou adotada. Adotada? Sim, a Alice é adotada. Os pais dela se foram quando ela era bem pequena. Aí a minha família decidiu adotar ela. Que legal. Mas seus pais se foram como? Jennifer. Ah, me desculpe perguntar, mas eu só queria saber. Eles se foram em um acidente de avião. Minha nossa. Eu sinto muito por isso, Alice. Não, tudo bem. Já faz muito tempo. Eu era muito pequena. Na verdade, eu nem me lembro direito deles. E vocês? Pelo jeito, já se conhecem faz tempo, né? Sim, nós somos amigas há muitos anos já e tivemos sorte de cair na mesma sala aqui na escola nova. Alunos, formem grupos para fazer esse trabalho. Sei que a maioria de vocês ainda não se conhecem. Mas assim vocês vão se conhecer melhor fazendo o trabalho em grupo. Ei, o que vocês acham da gente fazer esse trabalho em grupo juntos? Nós quatro. Sim, seria perfeito. Por mim tudo bem também. Ah, tudo bem. E na casa de quem vamos fazer? Essa semana na minha casa não vai dar. Pode ser na minha. Beleza, e na próxima vez pode ser na minha. Eu vou passar o meu endereço para vocês. Amiga, na verdade, eu não queria fazer o trabalho com Alice. Ué, não, mas por quê? A Alice e o Diego são os nossos amigos agora. É, eu sei. É que na verdade eu queria fazer com o Vitoria Maria Luisa. E eu não gostei muito da Alice também. Não gostou? Mas por que, amiga? Ah, sei lá. Ela fica toda hora olhando as minhas coisas e perguntando onde eu comprei e quanto eu paguei. Mas eu também faço isso. E você também faz. Ah, nem sempre eu faço, não. Ninguém pode aparecer com um brinco novo ou qualquer outra coisa que você vai correndo perguntar para saber onde comprou e quanto pagou. Isso não é verdade. E eu acho que a Alice tem inveja de mim pelas coisas que eu tenho, isso sim. É, você tem muitas coisas legais mesmo. Mas isso não quer dizer que ela tem inveja de você. A Alice é legal, eu gostei dela. Oi, meninas. Oi, Alice. Tá tudo bem com vocês? Parecem assustadas. Não, não. Estamos bem fofa. Ah, que bom. Meninas, eu estava pensando em ir lá na sorveteria hoje mais tarde. O que vocês acham? Vamos. Sim, boa ideia. Não, Fran. Você esqueceu, amiga. Nós temos um compromisso hoje mais tarde. Temos. Ah, que pena. Tudo bem. Então vamos deixar para outro dia. Eu vou indo, meninas. Até mais. Até. Jennifer, que compromisso é esse que nós temos hoje? Não temos compromisso nenhum, amiga. Eu só falei aquilo para a gente não ir com ela mesmo. O que? Mas por que? Eu queria ter ido com ela na sorveteria. Mas você é minha amiga há muito mais tempo. Agora você vai me trocar por ela. Oi pessoal, sejam bem-vindos à minha casa. Essa aqui é a minha mãe. Olá pessoal, fiquem à vontade. A casa é de vocês. Obrigada. Sua casa é muito bonita, Jennifer. Obrigada, Alice. Ela deve estar morrendo de inveja porque a minha casa deve ser bem mais bonita do que a dela. Olha só o que o meu pai me deu de presente. Nossa, um iPad novinho. Esse aí é dos novos? É sim, meu pai comprou para mim. Deve ter sido bem caro. E foi mesmo. Mas você sabe né, amiga, meu pai é empresário. E a cada dia que passa, a empresa dele está melhor. Por isso temos condições de morar em uma casa tão bonita e comprar muitas coisas. Ela é muito exibida mesmo. Ok, agora vamos fazer o trabalho pessoal. Não podemos perder tempo. É verdade, não podemos perder tempo. E o meu iPad novo vai me ajudar a fazer o trabalho. Eu vou fazer as pesquisas nele e também as anotações. Mãe. Oi filha. Aconteceu alguma coisa? Você não vai acreditar. O que foi Jennifer? Fale logo. O meu iPad sumiu. Sumiu? Como assim? Nem terminamos de pagar ele ainda. Minha nossa, seu pai vai ficar furioso. Eu sei mãe. E agora? Quando foi que ele sumiu Jennifer? Eu só percebi agora. Já sei. Acho que foi Alice que pegou. Alice, aquela menina que estava aqui hoje. Sim mãe. Tenho certeza que foi ela. Ela morre de inveja de mim. Jennifer, você tem certeza filha? Essa é uma acusação muito séria. Senhor policial, estou dizendo. Minha filha não pegou nada. Mas o meu iPad sumiu. Jamais eu faria uma coisa dessas. Vocês não podem acusar a minha filha sem provas. Ela nunca pegaria uma coisa que não fosse dela. Jennifer. Pai, o que você está fazendo aqui? Querido, esse é o iPad da Jennifer? Sim, eu encontrei ele. O que? Não acredito. Senhor policial, nos desculpe. Pai, onde é que estava? Estava dentro do Clowns. Desculpe incomodar, senhora. Acho que já vou indo agora. Alice, nos perdoe. Foi tudo um mal entendido pessoal. Minha nossa, que vergonha Alice. Me perdoe, por favor. Tudo bem, vamos esquecer tudo isso. Que vergonha filha. Você acusou a menina sendo que você nem tinha provas. É, isso foi muito sério. Me perdoem. Eu prometo que nunca mais vou fazer isso. Agora eu aprendi a lição. As férias estão chegando. Você vai viajar, Manu? Mas é claro que eu vou viajar. Pra onde você vai, amiga? Eu vou fazer uma super viagem internacional. Eu vou para Paris. Nossa, que legal. Uma viagem internacional. Eu nunca fiz uma viagem internacional. Eu já fiz várias e nesse ano vou conhecer a França. Estou muito feliz. Eu também nunca viajei para fora do Brasil. Deve ser muito legal conhecer outro país. E é sim. Bom, mas agora eu tenho que ir pessoal. O meu lanche já está chegando. Agora estou comendo um lanche especial que é sem glúten, zero lactose e vegano. Nossa, e o que seria isso? Alface? Não, é um lanche feito com ingredientes especiais. Estão vendendo isso na cantina agora. Não, queridinha. Eu peço pelo eFood e eles entregam aqui na escola para mim. Bom, agora eu já vou indo. Até mais. Até mais. Af, ela é muito mimada. Você viu? Se minha mãe me mimasse assim e deixasse eu pedir eFood na escola, eu ia pedir logo um lanchão bem gostoso. Com muito glúten, lactose e tudo mais. Eu também iria querer pedir uns lanches bem gostosos. Ela é muito mimada mesmo. E aposto que faz isso só para ficar se mostrando para todo mundo na escola. É verdade. Além de mimada, ela é metida também. Filha, você não vai acreditar. O que, mãe? O que aconteceu? A sua viagem de Paris foi cancelada. O que, como assim, mãe? A agência de viagens entrou em contato comigo agora e disse que tiveram um problema e teve que cancelar tudo. Não acredito. A viagem dos meus sonhos. E agora, mãe? Eu vou processar essa agência de viagens. Como podem fazer isso? Eles vão ver só. E agora eu vou ficar sem viajar nas minhas férias. Agora eu não consigo mais reservar nenhum hotel, minha querida. Estão todos lotados. E agora, mãe? Não acredito. Calma, filha. Você vai viajar, sim. Eu falei com a sua tia. Você vai passar as férias lá na fazenda. Na fazenda. Minha nossa, eu pensei que não tinha como ficar. Pior a situação. Calma, Manu. Vai ser legal. Você e sua prima vão se divertir muito. Mãe, eu não quero ir para a fazenda. Lá cheira a lama e só tem um monte de mato. Você vai gostar, filha. Quando eu tinha sua idade, eu gostava muito da fazenda. Meninas, até que enfim vocês chegaram. Oi, Laura. Oi, Alice. Nós estávamos com saudades de vocês. Como vocês estão? Olá, Larissa. A Alice agora me ajuda na fazenda. Nós estamos bem. Também estávamos com saudades de vocês. Oi, prima. Welcome to the Mato. O que? O que é isso? Nossa, pensei que você fosse mais descolada, já que mora na cidade grande. Você nunca ouviu essa música? Welcome to the Mato. Ah tá, já ouvi sim. Sei. Manu, você vai gostar muito de passar as suas férias aqui na fazenda. Vai ser muito divertido. Eu disse isso para ela. Eu lembro de como a gente se divertia muito aqui, Laura. Era muito bom. Meninas, já está na hora de dormir. Mas já tinha. Sim, nós acordamos muito cedo aqui na fazenda. O que? Mas por quê? Nós acordamos cedo para trabalhar. Não acredito. Eu vou ter que trabalhar nas minhas férias. Calma. Você vai gostar, prima. É divertido. Bom dia, meninas. Já vi que a Manu colocou uma roupa para ficar mais à vontade na fazenda. Sim, tia. Até que eu gostei. E você dormiu bem? É, a cama até que é confortável. Mas não gostei de ter acordado tão cedo. Minha nossa, como essa menina é mimadinha. Mas afinal, o que vamos fazer tão cedo? Vamos fazer entregas. Entregas. Entrega do quê? Hoje é o dia de entrega de queijos. Nossa fazenda faz muitos queijos e doces. Somos muito conhecidos na cidade. Nossa, agora eu entendi porque aqui tem um cheiro estranho. É cheiro de queijo. Além de ter que acordar com as galinhas, vou ter que entregar queijo. Eu nem gosto de queijo. Não como mais nada que tem lactose. Vamos, pare de reclamar. As entregas de queijos são muito divertidas. Você vai gostar. Poderia ser pior. Pior? Como assim? A fazenda do meu amigo entrega esterco de cavalo. Esterco de cavalo? Sim, é cocô de cavalo-prima. Serve como adubo. E é muito utilizado nessa área rural. É, o queijo é melhor mesmo. Olá. Oi. Você veio entregar os queijos? Sim. Oi, Luiz. Essa é a minha prima Manu. Ela vai passar alguns dias aqui com a gente na fazenda. Que legal. Então a gente vai se ver bastante. Meu pai é o maior cliente da sua tia. Isso é perfeito. Quer entrar para comer um pedaço de queijo? Sim, claro. Ué, mas você disse que não come queijo, prima. Não, prima. Acho que você deve ter entendido errado. Eu amo queijo, gosto muito, de todos os tipos. Vamos entrar, Luiz. Vamos. Mais tarde o pessoal vai ir lá na praça. Se vocês puderem ir lá também vai ser legal. A Alice conhece todo mundo lá, Manu. Sim, nós vamos, né, prima? Sim, mas é claro. Você vai ver o pessoal é bem de boas. Eu gostei de passar as férias aqui na fazenda-prima. Eu não imaginava que ia ser tão legal. Eu fiz novas amizades, que tenho certeza que vai durar para a vida toda. E até me acostumei a acordar com o galo cantando. Mas agora as férias acabaram e eu vou embora amanhã. É, passou muito rápido. Eu gostei muito que você veio passar as férias aqui. No começo, eu achei você bem mimadinha, sabe? Mas depois você ficou bem legal, parou de ficar reclamando das coisas. E agora até acorda no horário certinho. Eu vou sentir saudades. Eu também. Eu gostei muito que você veio passar as férias aqui na fazenda da sua prima. Eu vou sentir saudades de você, Manu. Gostei muito de ter te conhecido. Eu também, Luiz. Eu gostei muito de ter te conhecido. Vou sentir saudades de todos vocês. E nas próximas férias, eu vou querer vir para cá de novo. Quer ganhar um gift card com 1.200 Robux? O sorteio desse mês já está valendo. Para participar, você deve ser inscrito no canal, deixar o like e comentar no vídeo seu neck do Roblox. Quanto mais vídeos do canal você assistir, deixar o like e comentar, mais chances você terá de ganhar. Então, boa sorte!